Aquele que é médico gourmet vai falar hoje sobre o azeite dos deuses, tudo bem? Bom dia! Bom dia, bom dia a todos os nossos ouvintes aí. A gente já começa a ter uma confusão quando a gente fala em azeite de oliva ou óleo de oliva, né? As pessoas às vezes se perguntam assim, vai, eu digo azeite ou eu digo óleo? As duas expressões estão corretas, porque a palavra azeite, ela se deriva do árabe. Azeite, inclusive da origem a um restaurante que a gente tem aqui em Lajato, e que vem lá de uma língua mais antiga, o aramaico, que dizia zaita. Então, daí que vem a origem da palavra azeite. A palavra óleo vem de uma palavra grega chamada elaya, que virou ólea em latim, e que chegou a nós como óleo. Então, dois povos que usavam muito o fruto, o suco da azeitona, né? As pessoas do Oriente Médio e os gregos. Os gregos, inclusive, contam uma história muito interessante sobre a origem divina do óleo de oliveira, como eles chamavam, né? Tinham dois deuses lá, um chamava-se Poseidon e o outro deus chamava Atenas, e eles estavam disputando a posse da Acrópole. Quem ficaria com a Acrópole lá, aquele prédio que aparece sempre em Atenas? E o Zeus põe, enfim, a disputa e diz o seguinte, aquele que cria algo de útil para a humanidade vai ficar com a Acrópole. Bem, o Poseidon, que era o deus dos mares, fez surgir um animal magnífico, fez surgir um cavalo. E Atena fez nascer das vísceras da terra uma planta, a oliveira. E coube a Zeus fazer o julgamento, então, de qual daquelas criações seria mais útil para a humanidade. E o Zeus não teve dúvidas. Eles disseram que o cavalo vai servir para a guerra e a oliveira vai servir para a paz. Então, venceu aqui Atenas, que nos legou a oliveira. E é por isso que nos Jogos Olímpicos, lá que começaram na Antiga Grécia, os vencedores ganhavam uma ânfora, um vasilhame lá, com azeite de oliva produzido nas oliveiras da deusa. E depois eles davam também um galho de oliveira. E o galho de oliveira, no bico da pomba e em cima da orelha, sempre simbolizou a paz. Então, essa história do azeite de oliva, ou do óleo de oliva, está ligada a uma origem muito antiga. E todo mundo aí dizendo dela como sendo algo de origem divina. Hoje em dia, a gente perdeu isso. E a gente sabe que o azeite de oliva, na verdade, é um produto que se obtém da oliveira a partir de um processo de extração mecânica, em que a gente pode centrifugar, pressionar ou fazer gotejar. É um suco da fruta. Quando a gente vai comprar o azeite de oliva, a gente vai ver lá, às vezes, assim, azeite de oliva extra virgem. O extra virgem tem uma acidez menor e ele é resultado da primeira prensagem da oliveira. É como se nós fôssemos fazer um suco puro de uma fruta. O azeite virgem já precisa de um pouco mais de pressão para conseguir uma extração maior. E depois sobra alguma coisa lá, que é o azeite de oliva lampante, que era usado como combustível, para acender lareira ou outras coisas. A gente tem que cuidar muito quando compra azeite de oliva, porque existe muita falsificação. Todo ano aí, a fiscalização acaba pegando azeite de oliva que são falsificados. Como que eles são falsificados? Bem, uma das maneiras é acrescentar um outro óleo mais barato, como, por exemplo, um óleo de soja. A outra maneira é vender óleo lampante, como se fosse um óleo de uma qualidade maior. Então, a gente tem que ficar atento, principalmente, com óleos baratos que venham da Itália. Porque a legislação da Itália permite que eles comprem óleos fora e que eles embalem na Itália e coloquem ali como feito na Itália. Quando, na verdade, ele foi produzido fora, mas só foi embalado na Itália. Hoje em dia, a gente tem óleos mais próximos da gente. O Rio Grande do Sul está se transformando num polo de produção de azeite de oliva. E, com isso, nós estamos provando azeite de oliva às mais jovens, logo depois que eles são produzidos. Algo que antes era mais difícil para nós. E estamos descobrindo o quanto o nosso óleo pode ser bom. Inclusive, ele tem sido reconhecido aí em torneios internacionais. Assim como o nosso vinho, o vinho gaúcho, tem sido premiado, o azeite de oliva gaúcho também está sendo premiado. E, para finalizar, nós deixamos uma receita ali de um antepasto de abobrinha, em que se usa muito azeite de oliva. E deixamos também algumas dicas de como conservar o azeite de oliva. Não dá para deixar muito tempo. Ele vence com o tempo. Ele vem numa garrafa, muitas vezes, escura, para ser protegido da luz. Então, o azeite é melhor que se guarde ele dentro de um armário, quando não está usando ele. Então, são dicas aí para quem gosta desse que é uma espécie de alimento dos deuses. É sempre... Eu, particularmente, gosto bastante. Não sei se o Ricardo gosta de azeite de oliva. Gosto. Ou óleo de oliva, enfim. Mas, às vezes... E até uma vez eu já mandei uma mensagem para o Dr. Frank perguntando algumas dicas. Então, é legal que alguém que tem esse conhecimento possa passar algumas dicas. Porque são muitas opções. E aí a gente fica com aquela dúvida. Qual será que é melhor, de boa qualidade? Tem um preço justo, a qualidade boa? Então, a gente fica com essa dúvida. É importante falar sobre isso. E até porque também o Rio Grande do Sul também é produtor de azeite de oliva. Inclusive, tem muitos premiados aí. Alguns premiados. E é bom a gente também conhecer esse produto e saber a origem e tudo mais. E até para poder consumir um produto que tenha realmente... Que seja de verdade, né? E não algum tipo de imitação. Imitação, algo que seja parecido só. Sempre o mal, né? A gente está sujeito sempre das falsificações, né? Isso faz parte. O mundo inteiro, quando um produto pega um valor maior, está sujeito à falsificação. Muito bom. Sempre aprendendo aí contigo, Dr. Frank. Muito obrigado pela participação de sempre aí. Um ótimo final de semana. Um grande abraço a todos aí. Abraço. Bom fim de semana. Agora, 19h para as 11h, o quadro Direto ao Ponto. Tem o patrocínio de Colégio Madre Bárbara. Aprendemos que tradição e evolução podem...